Reirão humano nunca foi a solução Mantim o foco e mudei a direção Minha música vai limpar o teu coração Eles tentaram sufocar o talento Por isso eu peço Oxigênio Ya, o ar do meu people Daqui fala o vosso boy 2L Luiz Leonardo, o nome do canal A.K.A. o dono da fofoca Ya, meu people Saudações de acordo ao dia E people Peço desculpa pela ausência no canal É que estava muito tempo parado Porque estava a tratar assuntos acadêmicos E esse ano eu não estou a estudar Então está muito apertado Ano passado eu não estudei Por isso eu lançava muitos vídeos Esse ano, sempre que tiver alguma coisa interessante para lançar Eu vou lançar Mas como todos já devem ter lido o tema O tema é sobre os maus comportamentos do Amidongada Eu não sei se ele está errado Quem vai decidir isso São vocês, meu people Mas antes disso Inscreva-se no canal Deixe o teu like E ative o sininho das notificações E se ainda não me seguis no instagram Começa a me seguir a partir desse nome que está a passar aqui Ya, bateu Ya, para quem não conhece Amidongada É um rapper que não sei se devo lhe considerar Nova Era Acho que pela população que ele já tem Deve ser no school Um rapper no school Mas se for por carreira mesmo Ainda Nova Era Rap no school que foi a maior parte dos seus fãs Conheceram esse mesmo Amidongada A partir da música hipócrita que lançou como os pãs Amidongada que tem como hit no momento Aula 3 Onde ele cantou assim Aula 3 Ya O Amidonga é esse Cantou essa música Para quem não conhece Investiga O Amidongada Ya Tem muitos sonhos não Mas aqui eu estou para falar das 3 polêmicas dele Ele é um altamente paranoico Pelo visto O Amidonga Não sei o que está a se passar com o Niga Mas acho que ele está Está tripping Está denirado Algumas vezes Ya Então people O Amidongada Não é muito mais velho Acho que está entre 18 ou 19 anos de idade Ou vai fazer vir Ainda frequenta o ensino médio Se não estou é eu O Amidongada Primeira polêmica O Amidongada Ele disse Que O que eu sou muito Antes Não foi a base fundamental Para sua carreira ser muito conhecida Tipo Para ele ser muito conhecido Mas analisemos Quero os amigos Sabemos que ele tem talento Canta muito bem Nessa parte Ninguém pode discordar Quem discorda Tem outras preferências Mas no que ele faz Ele sabe fazer Canta muito bem Mas só que o Amidongada Ao falar que o que eu sou muito Antes não impulsionou A sua carreira Ele aí brinca Porque o que eu sou muito Antes é um rapper Com muitos fãs Então Onde tiver a voz dele Os fãs vão ouvir A música conta com mais de 100 mil plays Está nos 200 e Quase já Atingi 200 e tal plays Ainda nem Não sei se já tem um ano No mercado Essa música Mas creio que não Então o Amidongada Diz que o que eu sou muito Antes não impulsionou Nada Na carreira dele Eu não sei Se isso está certo Se está certo No people Deixa aí nos comentários Mas está errado Também deixe Então vamos agora E falar da outra coisa Que não é polêmica É o gosto dele O Amidongada Diz que ele prefere O que eu sou muito O que ele prefere O chuchu bauer Que ele acha O chuchu bauer Melhor do que o kelson Isso é normal São os gostos Preferência do artista Ele disse que o chuchu bauer Melhor do que o moço Antes porque ele Desgosto dele Na mente dele está assim Eu não sei Se o chuchu bauer Melhor ou se o moço Até melhor Mas pelo que eu saiba Mostra que a carreta Três prêmios O chuchu bauer Ainda tem zero Vamos a segunda polêmica Feita por esse rapper Esse rapper É um rapper Com muitos assuntos Ele num vídeo Em direito Lhe perguntaram Tipo Foi uma simples pergunta Conheces a Am family O Amidongada Respondeu que não Mas até eu Estou aqui Sei muito bem Que não é possível Alguém que é Amante de rap Tipo Da nossa fase Da nossa faixa Etária Desse nosso nível Que não conhece a Ang family Porque a Ang family Teve tipo A melhor mixtape do ano Gain Station Tiveram uma mixtape Cantaram bem Demonstram bem o seu trabalho Ficaram conhecidos Lhe o May E o Boy E o Fox Esses são os melhores E o Nenho Boy Acho Todos Garia A Fabio O Amidongada Disse que não conhecesse Esses rappers Nenhum pouco Eu falo Yang family Não conheço Acho que o nigga deve estar tributo Porque ele é um rapper Como o rapper não vai conhecer o rapper que está acima dele É estranho Até inclusive a Ang family teve retiduado Não tem como ele nem ouvir Mas ele disse que não conhece a Ang family É a Ang family não deixou assim Lhe Fizeram um vídeo em direita Respondeu o camarada Lhe disseram Oh cara Eu não gosto de brincadeira não Eu gosto de cortar Quer dizer Quanto de um ar Já foi cortado por ele Então meu filho Deixem os comentários O que que se passa com o nosso rapper Sabemos que ele tem talento Sim, sim Mas os seus comportamentos Atualmente não passam Sei lá Muito favoráveis Bom dom Mas é que o rapper também Não tem um lugar pra mim 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 Não tem um lugar pra mim